O Cacau O Cacau Pau, tudo chegou lá A velina que eu te falei tá na Ipiranga ali ó, do poço lá Você veio aonde? É, você saiu no trevo O que trevinha ali da Piat? Ah! Seguiu em frente do lado direito ali, você já vai passar a loja de pneus do lado, da Mega Pneus Ah, na loja lá? É, você chegar lá na Piedra lá no Piedro lá Mude um agadinho lá A pneu que é boa E assim só eu tenho que mandar dar um grau nos bancos E os bancos dele não dão o original ainda R$&D são te vetrą ou não? Ah, entendi o Megazinho Comece pelo aí, Ê! Eu não sei o telefone dele, mas ele tem que me pegar. Vamos embora! Vamos embora! Vamos! Um conto de carboira! Aqui é! Olha o tubel lá! Obrigado.